Bom dia. Quarto dia da novena. Peata Chiara Luthi, exemplo de alegria e de seguir a vontade de Deus. Chiara Luthi tinha olhos grandes, um lindo sorriso e era muito bonita. Chiara amava a natureza, tinha muitos amigos e seus amigos a descreviam como uma boa pessoa. Ela gostava de fazer esportes, era muito bonita, ela era muito otimista. Chiara Luthi nasceu no dia 29 de outubro de 1971 e faleceu em 7 de outubro de 1990. Ela tinha muita fé em Deus, então tudo o que acontecia ela acreditava ter um propósito. Na crença dela, não era nada em vão. Aos 17 anos, foi diagnosticada com um tumor ósseo nas costas. Apesar de todas as dificuldades, ela sabia que Deus estava tomando conta de tudo e disse, Se tu queres, eu também quero. Como a doença estava em um estágio avançado, ela sabia o que estava por vir e a aceitou com fé em Deus. Então, no dia 7 de outubro de 1990, mais de duas mil pessoas estiveram em seu funeral. Ela é considerada beata pela igreja católica. E você, procura ser otimista e feliz no seu dia a dia? Tenha uma boa espiritualidade com Deus? A noite esperava o esplendor do seu sorriso Pra se derreter em sua luz. Sempre sentia que Sozinha não estava Porque o sol brilhava em você A brisa sua amiga Sempre esteve junto a você E agora no seu coração ela virá Corre, 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 diga que não há Nada a temer Corre, corre, brilha, brilha que Luz clara e bela Corre, corre, diga que não há Nada a temer Corre, 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 brilha, brilha com Sua luz agora em mim Com sua luz agora em mim Bom dia e até amanhã